Meu querido prefeito, né, Linho? Cadê a lanterna? Eu vou dar de presente pra ele, não é? Hoje é o último show do ano que a gente está fazendo, sabe? Em janeiro a gente vai ter muitos shows, mas essa lanterna nós utilizamos em várias cidades por onde passamos. Mas eu quero deixar com você, Linho, essa vela e deixar essa lanterna, porque eu sei dos desafios que você tem, mas sei o quanto Deus está fazendo na sua vida. Então eu vou deixar essa velinha aqui, vai ficar com você e tenha certeza que Deus me iluminará sempre nas decisões que você terá que tomar na sua gestão. Seja luz, prefeito. Vamos dizer pra ele? Seja luz! Levanta a mão direita aí, Linho, é bem forte. Seja luz! Mais forte. Seja luz! Essa luz você vai levar e ficar com você, tá bom? Deixa eu chamar então aqui o grupo do prefeito pra ele falar. Venha pra cá o Vitor Ligo, venham pra cá os vereadores, doutor Poliano, meu amigo Marcos Firmino, o Marcos que vão me encontrar, sejam bem-vindos. Negra que goia, quem mais, Linho? Chama aqui sua equipe. Vamos dar salvo de palmas pra toda essa equipe da gestão. Então, essa gestão é que faz o prefeito de Linho acontecer na cidade, não é isso? E os padres vêm pra cá lá, ele foi perto do prefeito. Se o prefeito não estiver perto do padre, já vem. Eu só gratidão a Deus, mais uma vez, lhe agradecer, padre Deus, que está aqui em Cacimba. O público hoje foi uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua. Hoje, veja aqui a praça, lotada, veja a praça. Levanta as mãozinhas assim pra gente ver, que coisa bonita. Que coisa bonita. A gente está lá na praça também. Faz assim, gente, faz barulho! Faz barulho, Cacimba, me dentro! Que coisa linda, né? Vou já gravar pra frente. É, que coisa linda. Então, eu vou no capelo. Padre Nilson, Cacimba de dentro, quem agradece ao senhor que eu assisto seus programas, quando o senhor está em outra cidade, divulga a nossa cidade de Cacimba de dentro. Eu fiz de tudo, essa ornamentação ficou linda e perfeita, não porque foi feito por Lelinho, não porque foi feito por toda a equipe da prefeitura, mas Cacimba de dentro foi divulgada para a Paraíba inteira, na TV Cabo Branco. Eu estava assistindo a TV Cabo Branco, eu estava assistindo a TV Cabo Branco e assistindo o JTV, preparando para o Jornal Nacional, quando eu vejo Cacimba de dentro. Eu disse, olha Cacimba de dentro na Globo. Quem ficou feliz foi eu, porque eu disse, é um pouco da minha terra, que meu desejo era divulgar Cacimba de dentro. Cacimba de dentro hoje é conhecida em toda Paraíba, em todo Rio Grande do Norte, porque pra mim isso é uma gratidão. Há muito tempo atrás eu vi em João Pessoa, Campina Grande, e as pessoas me perguntavam, você é de onde? Cacimba de dentro. Aonde é que fica? Perto de onde? Mas hoje é diferente. Hoje eu estou em João Pessoa, as pessoas passam e dizem ao prefeito de Cacimba de dentro. Eu conheço Cacimba de dentro. Eu vi Cacimba de dentro na televisão, eu vi Cacimba de dentro nas redes sociais. Então, pra mim, tudo isso foi gratidão de Deus e gratidão do povo da minha terra. Então, pai, muito obrigado por divulgar a nossa amada Cacimba de dentro. Eu sei o quanto o Senhor ama essa cidade e quanto o povo da minha terra lhe ama, porque eu vou ser sincero. Essa quantidade de gente só dá, mas tem que ser sincero, vai entrar aquelas bandas, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que o Senhor está muito feliz hoje. Porque eu sei, hoje, amanhã é a véspera de ano. Exato. Quando a gente pensou, aí ia ser véspera de Natal? Não, é melhor dia 29. Eu fiquei pensando, aí eu perguntei ao prefeito, e vai da agenda, prefeito? Ele disse, você vai ver. E olha que maravilha, nossos aplausos pra vocês. Quanta emoção. Tá lindo a minha imagem. Vocês não imaginam o quanto está bonito. E servem as palavras, rapaz, dizendo o que eu disse na missa. O santuário de Boa Vista volta a ser de Cacimba de dentro. Está comandado pelo nosso padre Robson. Logradão, agora tem paróquia, viu? É, é. Logradão, edião, paróquia. Sucesso, padre. Se Deus quiser, em prédio, eu consegui, junto com o meu deputado Aguinaldo, asfaltar, o projeto para asfaltar de Barreiros a Logradouro. De Barreiros, descendo para Logradouro. E da esquina da minha amiga Osana Pimenta, que é Mogotó, nós vamos, se Deus quiser, asfaltar até o santuário de Boa Vista. Já deixo o convite, 15 de agosto, vamos fazer o maior evento que aquela comunidade já viu. O senhor sabe o que eu faço organizado. Então, assim, é tantas obras, padre. Segundo o portal, estou fazendo uma creche, estou terminando o PSF. Estou, asfaltei todas aquelas ruas em cima ali, perto da minha casa. Vou colocar o bloco segundo para funcionar agora, em 24, se Deus quiser. Vou fazer a melhor praça da região aqui, ó. Fevereiro, estou desmontando tudo isso aqui e vou deixar essa praça linda. A praça na entrada de Cacima e Dente. Aquela praça, na saída também para Aruna. Está lá o segundo portal. Vou inaugurar um campo lá no distrito do Aguinaldo que está pronto. Vou fazer um complexo, vou fazer um binário. Vou asfaltar Cacima e Dente de novo. E vou deixar essa cidade, a cidade modelo da Paraíba. Obrigado. Muito obrigado, Cacima. Vamos aplaudir o Elinho com força. Esse é um cabra trabalhador. E o futuro pertence a Deus, né? O futuro pertence a Deus. É 26. Eu posso dizer alguma coisa? Não. Eu vivo dizendo para ele. Elinho, você vai ter que ser deputado estadual. Não acha que tem que ser? Está na hora da nossa cidade ter um deputado da nossa região. Por que tem que ser das outras cidades? Vai ser o primeiro da cidade de Cacima e Dente. Em nome de Jesus. Amém. Tem o seu dia. Em nome de Deus e do povo da minha terra. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Agora o Padre Francisco, né? Esse querido Padre Francisco. Que é aplaudir o Padre Francisco. Vocês sabiam que ele estava lá na praia de Tambaú, 150 mil pessoas, estava conversando com o governador, ele e você mandou me falar alguma coisa? Eu acho que ele estava dizendo, governador, afasta, é asfalta Boa Vista, cuida de Cacima de Dentro. Eu vi a foto sua com o governador. Mas aí eu apresentei Padre Francisco lá na praia, 150 mil pessoas e eu disse, esse é o padre de Cacima de Dentro, é o meu padre. Ele estava lá representando vocês. Obrigado. Uma boa noite a todos. É uma alegria hoje poder estarmos aqui juntos, já finalizando o ano, com esta praça bonita, alantada, com tantas pessoas que hoje vieram para este momento, o momento de luz com o Padre Nilson. Então, como o Padre Nilson tinha brincado no início, até nos vídeos que tem no Instagram, é dizer, obrigado ao prefeito de trazer o Padre Nilson nesta noite aqui, né? Então, meus queridos irmãos e irmãs aqui em Cacima de Dentro, dizer também ao Padre Nilson, como Padre hoje em Cacima de Dentro, o Senhor será sempre bem-vindo, bem-acolhido, enquanto eu e o Padre Robson estivermos aqui, o Senhor será bem-vindo em nossa paróquia, né? Que é uma alegria poder ter hoje o Padre Nilson aqui conosco para este momento tão bonito, tão importante. agradecer a presença de todos que aqui se encontram, que Deus abençoe a cada um de vocês por participar deste momento.